A conexão é total. O pet não julga, só quer te agradar, só quer te ver feliz. Isso inspira as pessoas. Então o pet mudou vidas, salvou vidas e vai continuar fazendo isso. Já fazia isso antes da pandemia, mas hoje é uma realidade onde as pessoas têm essa percepção. As pessoas estão olhando diferente para os seus pets e isso acaba que a saúde também se torna uma prioridade. Então quanto mais você cuida e trabalha preventivamente com o seu cachorrinho ou seu gatinho, ele vive mais e vive melhor. Quem tem pet sabe que é muito ruim ver o seu peludinho doente e não ter dinheiro para tratar. Ou até mesmo ser pego de surpresa com gastos, como consultas, exames e cirurgias. Pois é, em 2013 foi essa a motivação para tirarmos a PlamevPet do papel, com motivo nobre de cuidarmos e dar voz ao pet. Tudo isso para quê? Para que eles vivam mais e melhor. A partir daí conseguimos resolver uma lacuna no mercado e a dor na vida dos pets e dos tutores, sendo uma opção segura, disponível e acessível à saúde dos pets. Tudo isso sem surpresas. Assim como os humanos precisam de tratamento preventivo desde que nascem, os pets também precisam. Até porque você sabia que existem mais pets do que crianças no Brasil, mas muito mais. Como então atender toda essa demanda do mercado? Costumo dizer que somos uma empresa de inclusão. Nós temos planos de saúde e assistenciais para todos os bolsos. Nosso maior orgulho, além dos nossos números, é saber que a gente democratizou o acesso à saúde pet de qualidade no Brasil. A gente conseguiu conectar uma oportunidade, um propósito transformador e as possibilidades gigantescas que esse mercado apresenta. O mercado pet no mundo é gigantesco e o Brasil ocupa uma posição de destaque. E aqui a gente está crescendo muito nos segmentos de pet vet e pet care. De 2013 até 2018, nós tínhamos aproximadamente 900 pets protegidos. Hoje já somos mais de 23 mil peludinhos espalhados por todo o Brasil. Esse número não para de crescer. Nós somos a maior empresa independente, líder de crescimento nesse segmento. E é só o começo. Nosso modelo de negócio foi pensado para facilitar a vida de pais e mães de pets. Ele é 100% digital, disruptivo e dá toda autonomia para os tutores. Na Plamev, quem escolhe a clínica é você. Esse é um dos nossos princípios básicos. E olha que a nossa rede não para de crescer. Nós já temos mais de 3 mil veterinários, mais de 1.200 clínicas, estamos em mais de 8 estados e mais de 350 cidades. Só que os tutores, papais e mães de pets, podem levar o pet dele aonde ele quiser, porque ele pode utilizar o modelo de reembolso. O mais importante é que o pet viva mais e melhor. Fizemos uma pesquisa com os nossos tutores e identificamos que antes dos peludinhos deles terem plano de saúde, alguns tutores demoravam até 8 dias para levar o pet ao veterinário, quando apresentava qualquer sintoma. Depois, eles passavam a demorar uma hora a um dia para levar o pet no veterinário. Então, por isso, que plano de saúde pet salva vidas. Um ponto alto no último ano é que criamos o Plamev App Pet, que já conta com mais de 40 mil downloads em poucos meses no ar. Nosso aplicativo foi inspirado em aplicativos de papais e mamães de primeira viagem. É isso mesmo. Nosso aplicativo, você consegue contar toda a história do seu pet, colocar o peso, quando é a vacina. E o mais legal, o aplicativo te avisa. Ele late e mia. Tudo fácil, intuitivo. O mais importante é que o tutor tenha todas as informações. O aplicativo, ele também é gratuito. Ou seja, não precisa ser cliente da Plamev para poder cuidar mais e melhor do seu pet. Mas é claro, tudo isso só foi e é possível graças a um time incrível fazendo isso acontecer. Somos quase 150 pessoas entre veterinários, estrategistas, gente muito experiente em transformar negócios, como o nosso grupo de sócios. E todos com muita vontade de defender essa causa comum de cuidar e dar voz aos pets. E é claro, fazer a Plamev Pet decolar. Somos também uma empresa validada e reconhecida pelo mercado. Temos um grupo muito forte de acionistas por trás que já tem caminhado com a gente há muito tempo. Como o fundo Fear Capital, Health Investment, Dukes, CTC e VS1. Estamos dobrando de tamanho ano contra ano. E já montamos o nosso planejamento. Nós vamos sair de 19 milhões para mais de 80 milhões de faturamento. Vamos sair de 23 mil vidas para mais de 75 mil vidas protegidas até 2024. Nós vamos conseguir. Você sabe por quê? Porque a Plamev não é só para você que é tutor de pet. É para você que quer investir em um negócio sólido, com muito potencial, em um mercado gigante, que não para de crescer. E é para você que quer fazer parte dessa causa com a gente. Investir na Plamev Pet agora é também cuidar e buscar retorno para os seus investimentos. Sem surpresa para os tutores e com planos que cabem no bolso. Plamev Pet. Investimento mais pet-friendly do Brasil. Obrigado. Obrigado.